FLEXI ESPORTIVO, BRASIL, REVERSAR O CANAL DO ESPORTE, EQUIPO, BRASIL FLEXI ESPORTIVO, REVERSAR O CANAL DO ESPORTE, EQUIPO, BRASIL FLEXI ESPORTIVO, REVERSAR O CANAL DO ESPORTE, EQUIPO, BRASIL FLEXI ESPORTIVO, REVERSAR O CANAL DO ESPORTE, EQUIPO, BRASIL FLEXI ESPORTIVO, REVERSAR O CANAL DO ESPORTE, EQUIPO, BRASIL FLEXI ESPORTIVO, REVERSAR O CANAL DO ESPORTE, EQUIPO, BRASIL FLEXI ESPORTIVO, REVERSAR O CANAL DO ESPORTE, EQUIPO, BRASIL AQUELO ABRAÇO GALERA, BOA TARDE, 17 HORAS 13 MINUTAS, A CIDADE MAIS LINDA DO MUNDO CHAMADA DA CHAVEI, EQUIPO, FLEXI ESPORTIVO, AQUELO ABRAÇO, TAMO JUNTO FLEXI ESPORTIVO, VAMOS TRAZER JÁ JÁ OS MELHORES MOMENTOS DE ARACHÁ 4 PONTE NOVA 2, BELEZA? FICAMOS DEVENDO NO GILO ESPORTIVO HOJE, VAMOS TRAZER JÁ JÁ, EM NOME DE PISO E PARAINHO ACAMAMENTO PREFEITURA DE ARACHÁ, SALDÃO ARACHÁ MERCEARIA DO MERCADÃO DOS FORROS SINTA SINDICATO FORTE DA CIDADE ARACHÁ É O SINTA CORNELES ACADEMIA CORNELES ACADEMIA, CORNELES ACADEMIA CORNELES ACADEMIA, CORNELES ACADEMIA, CORNELES ACADEMIA SINTA E QUINTA, NO CHACA DO ADÉLIA E NO VILA NOVA, TEM ESCOLINHA DO FUTUR DO DINAMOS PORTE CLUBE ROBERTO SINDICATO, EDIL SOUZA E EMILIO CASTILHO O FLEXI ESPORTIVO ESTÁ NO AR, DENTRO DE UM MINUTINHO VAMOS TRAZER ALEGRIA DO POVO GOLS VAMOS TRAZER ALEG REMEMBER VAMOS TRAZER ALEGRIA DO FUN VAMOS TRAZER ALEGRIE VAMOS TRAZER ALEGRAPH VAMOS TRAZER ALEGRAHU Música 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 1, 2, 3 Música Música Forros de PVC Mercadão dos Forros, qualidade é a nossa marca 034-3661-4361 Mercadão dos Forros, 10 anos com você Música 17 horas e 17 minutos da cidade mais linda do mundo Aquele abraço, Mancha Ederson José Botinho, Carlos Alexandre de Souza Todo mundo ligadinho já no Flash Esportivo E vamos trazer já em destaque sem dúvida A vitória do Araxá Esporte Clube 4x2, confira aí Na TV Araxá.com O canal do Esporte é Gui Eu sou da... E aí E aí E aí Música Subiu a bola, Gustavo Barro, cabeceou a bola, entrou, está na rede! Tem peixe na rede do Ponte Nova! Caixa! 1 a 0, o Jaysport combina comigo no replay, galera! Está aí, subiu o Gustavo Barro sozinho e guardou, está na rede! Não foi bem na rede, não, mas a bola entrou, galera! Música 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 Olha o Adson, bateu! Olha, agora foi, entrou, Adson faz! 1 a 1, Araxá e Ponte Nova! Tem peixe na rede do Pesso! Música Olha a bola, bateu! Olha a bola, bateu, Alexandre! Para a alegria da galera, Alexandre Rampanão faz o 2 a 1, Araxá tem peixe na rede do Ponte Nova! Música 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 Olha o Mateus, fez! Música Mais um, 3, 3, 3 a 1, tem peixe na rede, Mateus Damasceno fez a galera, alegria da torcida, Alvinegro é Mateus Damasceno 3 a 1 Música 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 Está aí os melhores momentos, galera. Os gols de Araxá. 4.9 a 2. Lembrando que Araxá agora está em sexto lugar com 9 pontos. Ganho para a alegria da nação. Vamos agora torcer para os outros. Para o Coimbra levar a taca e exatamente a equipe da União Lusiense. Para poder ter chance de classificação. E exatamente eles pegam apenas o Cruzeiro. Uma pedreira pela frente de cada um aí. Vamos torcer. O Alvinegro está aí. Na beira da classificação. Quem sabe? Agora jogam só a partir do dia 21. Aqui. Contra a União Lusiense lá. E aqui no Fosso Alvim. Contra. Encerra a participação na primeira fase. Contra o América. Tem uma flotão. Não vai deixar esse ponto de flotão. Beleza, galera? Lembrando que a Argentina deu. Los Hermanos. Pegou a por bonde, hein? Eu acho que 3x0 não vai dar peso a recuperar, não. Com menos 3 volts de saldo negativo. A coisa está perda para a Argentina, viu? Vamos torcer para o Brasil. 9 da manhã. Lembrando amanhã que tem bom dia, prefeito. A partir das 8 da manhã. TV na Chapulto com Alvivaço. Aquele abraço, galera. Passou? O flash postinho passou. Um abraço. Valeu. Partiu? Fui, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.